Vamos lá, cheque! Vamos lá, cheque! Alô, bateria! Alô, harmonia! Arrepenta, sossego! Arrepenta, sossego! E o baixo vai ver ao amanhecer A prima tem a dor Arrevoada nos pássaros E eu vejo uma redução Arrucindo o trigo da natureza O do a cada banda Traz o patroão Arrevoada nos pássaros 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?